E terminou nesta sexta-feira uma operação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal com apoio da Força Aérea Brasileira contra o contrabando de mercadorias e o tráfico de drogas e armas. Foram usados na operação dois helicópteros da Polícia Rodoviária Federal, um da Receita Federal, além de equipes em terra para cobrir os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Os alvos foram aviões clandestinos que trafegam no espaço aéreo sem plano de voo e sem avisar os órgãos de controle. Foram presas nessa operação nove pessoas e uma Fiorino com valores estimados de 105 mil dólares em mercadorias apreendidas, mais valores, rádios e equipamentos de comunicação, armas e munições e, no segundo caso, uma aeronave que está cheia de equipamentos, mas devido ao local em que ela se assedentou, em um local distante, ainda não foi possível fazer a contagem e a estimativa de valor. E a própria aeronave que será agora retida.